Então agora eu gostaria de tratar com vocês desse tema que tenho abordado com alguma frequência sobre o trabalho que eu produzi sobre essa figura tão importante que é Jorge Lacerda, ex-governador de Santa Catarina. Esse trabalho consiste num itinerário, verdadeiro itinerário, sobre o método de análise de conteúdo juntamente com uma pesquisa de conhecimento narrativo, apoiados em que? Em todo material conhecido e que nós pudemos fazer através de entrevistas, buscando um aprofundamento nas contribuições dessa personalidade para a cultura brasileira, para a educação e para a participação política. Comecei a ter contato com essa figura, Jorge Lacerda, com a vida dele e a sua obra, através de um livro chamado Democracia e Nação. A lei contém muitos discursos de caráter literário e também outros discursos muito importantes no seu período de atuação política, como deputado federal em duas legislaturas e como governador do estado de Santa Catarina.